Get ready for the wildlife Tem loira? Tá teno Morena? Tá teno Pretinha? Tá teno E a zuiva? Tá teno Tem compra, md, era vip Tem gin, tem luiz, tem drink Tem fumaça, bebê, tem narguilha Tem after, na milha, suíte Tem funk, tem muita novinha Tem sex, mas tem camisinha Menino que beija menina, que beija menino, que beija menina Tem tiplo, tem lote, tem anita Tem bunda, tem baile, tem ousadia Tem copo pra ser uma locura e nós copo Ae, handball Ae, handball Drop, 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 drop Drop, drop, drop Drop, 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 drop Em verdade, bom pate Bom pate Em verdade, bom pate Bom pate Já tá avisado, tá dado o recado Só vim preparado que o bagulho é tenso Bolso lotado, tá tudo regado Quem tá do meu lado nem tá entendendo Rave com funk ficou excitante Tô querendo ver tu colar aqui dentro Vem pro mirante, te finge o romance Só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora Aproveita, já chega e bota Me toca, já chega e bota Ae Me toca, já chega e bota Aí Me toca, já chega e bota Gostente 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 Guai, 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 gu Ai, é reivindicado!